Eu vou filmar você até você acertar no Lihard Hill. Suave. Vai, até sair certinho. Suave, vai, eu quero ver se acertar. Pode ficar. Vai, serve o colo aí. Falou mesmo. Não desanima não, vai. Vai, vai, vai que você vai acertar. Vai, vai, vai. Dá um popzinho de leve. É uma fita. Vai dar um popzinho, tá ligado? Só dá só uma batidinha aqui e tem que dar uma mocha tão preciso, tá ligado? Girar certinho. Por isso que você dá uma viradinha no pé, ó. É, você cai na base, mano. Porque ele vai certinho. Caralho, deixa eu ver como é que ficou essa pinta. Mais força pra ele girar mais rápido. Nossa, o que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, cara. Ai, cara. Ai.